o naruto novo do play 5 300 reais escreva play 4 naruto do play 4 280 escreva mario wonder só tem dois não é o brasileiro 350 um chato 240 miranha 2 350 sonic superstars 320 village 280 sniper elite 5 320 residente 4 300 odyssey duone peça 300 like a dragon 310 mortal 1 360 metal gear collection 410 devil dead 270 ragnarok 340 final vendetta 290 fifa 24 370 cult of the lamb 330 mirage 280 peidei 3 270 mortal na lata chat presta atenção se tiver brincadeirinha ou zoeira agora no resident evil é 10 minutos direto residente 2 do game.com no blister lacrado 600 reais presta atenção tiozão não sei o que é isso nem conta só pula beleza beleza não pergunta o que é só ignora moeda do residente 3 no blister lacrada 250 moeda do resident evil 2 no blister lacrada 250 botons do resident evil resident evil 2 no blister lacrado 200 reais é um case pra memory card da hori 500 reais se achou caro eu também sabe quem sofre quem coleciona não gostou do preço ignora e muda de live tem um residente 2 de gba chineizinho tá 100 reais 100 reais um demake de residente tem um memory card piratinha com adesivinho 100 reais eu acho absurdo é um memory card pirata bottons do resident evil 250 250 é um jogo de game boy é um jogo de game boy isso aqui? não é um memory card? não é um memory card? não é um ah então isso aqui era um jogo beleza caramba ó não é um memory card não tá bom é outro pra mim era um memory card isso aqui não é? é uma fita de game boy color é assim ah então tá bom é um joguinho é um joguinho de 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 game boy eu achei engraçado é eu tô pra mim era um memory card essa merda botton de 25º aniversário 200 reais aí tem dois bagulho aqui que eu achei da hora velho ó tem essa arminha aqui ó se liga ó que da hora a arminha essa aqui é a black tail 180 reais é de ferro essa arminha tá? e aqui 180 reais mano olha o naip da arminha chate ó kit de ioiô da capcom aquele primeiro que eles lançaram beleza a caixa veio numerada com o número 350 6 ioiôs lacrados na lata 650 reais ioiô na lata tem ainda haver um barbantinho extra 650 o que que tem a ver com com resident evil tem uma porra de um ioiô do resident evil alguns jogos de play 4 estão mais caro do que vocês estão acostumados a ver porém veio do colecionador a gente só vai seguir o enterro aqui ó biowazard origins connection japonês 180 resident evil na lata 420 e é o europeu revelations 2 japonês 140 residente 7 180 residente 7 deluxe edition pro vr 180 180 esse é difícil biowazard umbrella corpse japonês 360 você nem vai tomar 10 mano você vai ser bloqueado direto lacrado resident evil 0 320 resident evil esse é o archives 230 230 esse é o e-edition esse mais 18 é que tem os bagulho lá né pete esse não tem o mais 18 não é o europeu ah é o europeu então tá bom europeu 230 residente 4 220 esse aqui é o japonês 220 umbrella chronicles 420 esse aqui limited edition biowazard 5 650 agora os de play 3 beleza residente 6 lacrado esse aqui é tipo o the best lá tá ligado coleção the best 180 esse ó um residente 5 150 esse europeu outro residente 5 150 europeu residente 6 europeu 120 residente 6 na lata capcom essencial 360 residente 5 autografado pelo dublador do esker 700 reais esse aqui é uma ediçãozinha que vem uma esse é o da serra elétrica não é tem uma motosserra e o jogo esse é aquele que vem aquela miniatura do tamanho do dedo 500 reais 500 reais mas é uma mochilinha mosca branca pega essa eduardo presta atenção no que eu vou falar pra você entender o que eu tô vendendo residente rível residente rível japonês 950 reais 950 reais por que que esse jogo aqui é 950 reais explica pra mim porque no japonês é biohazard não é residente rível e por que que tá escrito residente rível e não biohazard ele tem a outra ele é capa reversível eu tô na capa tem o biohazard também mas é o único jogo japonês que vem escrito residente rível de toda a série então é por isso que o preço dele é tão alto obrigado 950 reais é japonês biohazard revelation esse é o unvielide 780 reais e ainda vem esse bagulho aqui ó que é um card case aqui ó operation hakon city limited edition 450 japa também perceba que tá escrito biohazard aniversário de 15 anos 800 reais também japa biohazard revival selection japa 480 esse aqui ó aniversário de 17 anos 550 pediatra você me enganou esperto só um minuto que levou ó lacrado lacrado e ainda vem um art biohazard 6 special package lacrado lacrado não peraí deixa eu confirmar tá lacrado os dois jogos o jogo e o tererê aqui e autografado autografado pelo eu te como na cama ioshiaki irabayashi 600 reais resident evil europeu 280 resident evil 4 europeu 280 resident evil 0 europeu 280 esse box aqui o tio foi burro pra caralho e pus o o a dobra do plástico aqui mas tem um olho de fechadura que se você olhar aqui é o olho de que bicho que é é o do tem o olho de um bicho aqui tá aqui é a coleção completa de jogos japoneses do gamecube menos o 4 porém eu coloquei ele aqui ó pack de jogos japoneses 2.200 tá e essa caixinha aqui você tá fudido pra achar são todos os jogos do ucube essa caixa eu particularmente achei linda 2.400 ele é do play 4 ó jogo lacrado o cartãozinho os pôster e o artbook pra mim uma das caixas mais bonitas que tem aqui até agora apesar de tá num case de playstation ele é de pc tá e esse aqui 280 reais aí tem o residente 2 de pc 420 aí tem trilha sonora de 10 anos 650 aí tem o revelation que é a trilha sonora 350 trilha sonora do apocalipse 350 toque o game show de 2011 com demo 350 revelation também trilha sonora 300 reais no papelão e aqui um residente 4 pra pc 150 reais ainda pra pc residente 3 480 residente 4 essa capa mais bonita parece do jace 380 residente 5 280 revelations 280 7 240 nem eu acreditei mas quando eu fui consultar era biohazard 2 pra pc pigbox 2.200 reais 2.200 reais calma que isso nem é caro deadly silence 1.200 código verônica 750 esse aqui é o biohazard 2 value plus 250 tem esse código verônica por 450 só que ele vem com a plaquinha de ferro esse é o residente 2 do play 1 porém no manual ele vem o convite aqui pra ser um teletubes 650 tá aí ó algum residente 1 de play 1 americano tá aqui ó director scut japa 600 biohazard 2 dual shock 450 director scut japa do biohazard 1 450 biohazard 2 350 biohazard 3 350 gun survivor 320 biohazard 460 som de trefe do sim 350 isso é o que pede é um demo demo de revista 150 biohazard do saturno 750 com spine card se quiser ser um spine tem aí ó quem queria play 1 acabei de passar 12 residente 2 completo do 64 750 residente 6 arquives 320 residente 5 com a capulográfica 240 440 operation harkon city 220 residente 3 remake 240 pro shone é playstation vocês vão chorar um pouco código verônica best price 280 código verônica japa esse é com o devil my cry demo 280 residente 4 na lata enferrujada 480 residente 4 premium edition na lata 580 residente out break europeu 320 põe o número out break 2 650 mano na boa eu vou torcer para não vender que eu quero guardar lata da game stop do residente 4 1200 é do game cube tá a lata é tão bonita que eu quero ficar com ela é não não essa não é a pena essa é game stop 1200 residente 4 europeu 220 essa é linda residente 4 também europeu só que sei lá outra versão escreve aí outra versão 260 eu ponho o número ó essentials é o 4 verônica e o out break 750 código verônica platino europeu 240 código verônica com devil my cry 320 residente 4 que acharam a capa no esgoto 160 160 e esse aqui ó vai procurar ele dead in europeu 380 foi assinado pelo 7607 não sei quem é 2, 3, 4 meu esgoto edition ó controle do biolazard não tem chás 550 750 gun survivor 2 foi o número gun survivor 2 750 eu particularmente acho que tá barato pela caixa tá pistola e o jogo pistola e o jogo e aqui a gun survivor 4 também 750 aqui é o 10 aqui é o 10 agendinha completa tá 900 reais é o 1 residente 6 bomb edition tá faltando a blusa de moletom que vem tá faltando moletom 850 reais falta o moletom aqui é uma pistolinha do i que é uma bosta porém o jogo é o umbrella não como que é o nome do jogo é o dark dark side chronicles que é o mais difícil do i e tá autografado mil reais o jogo está autografado pop funko do hunter 450 pop funko do tyrant e esse brilha no escuro no escuro 750 esse mega raro de achar leon 950 plaquinha de tal oxe se você assistiu american pai você sabe onde é tal oxe 350 plaquinha de reconciti 600 reais são de metal são de metal vou dar uma promoção pro Pedrinho agora quer ver? Cris Heidefield 1800 Cris Heidefield Pedrinho vem Leon vai Pedrinho pra você que você ficou o dia inteiro babando nisso aqui 1.700 Pedrinho 1.700 pra você olha o cabelinho dele Pedrinho que você te amo um dos itens mais raros saco de feijão completo Não é feijão? É café, é café. Esquece o feijão. É o outro da pôr. Feijão! Os caras já estão no feijão? Estão apaixonados já. É bonito? 3,700 e o saco está completo. Vem com o cabelo e tudo. Sacão está cheio. Sacão está abubado. Eita, sacão bonito. Três pedrada agora. Collectors Edition do Resident 2 do Shone. Não é do Play 4 não. Esse é mais difícil de achar. Europeu. Mano, vem até o Papai Noel dentro desse bagulho aqui. É estátua. Edição do Világio. Edição do Világio. Ficou. Essa é do Shone. 2,700. A mesma edição só que do Play 5. e essa tem um pequeno adendo. Está lacrada. 4,500. Lacrada. Maleta do Resident Evil do quinto aniversário completa com caixa de importação. A alça está com o detalhe quebrado. Não vou abrir nem mostrar. 3,850. A mais barata anunciada nos grupos por aí é 4 pau. E não tem a caixa de serviço. A minha tem. E não tem a caixa de serviço.